Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade na conta BMG Digital Positivo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá inscrito do canal Ta Renda, sou a Arimateca de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio deste ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações. E hoje, Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco Santander. Muito obrigado, Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas. Muito obrigado, tudo bom para vocês. Conta Positiva Meu BMG Digital. Exatamente isso que você está vendo. Já temos vídeos falando da conta do Meu BMG e agora eu quero mostrar para vocês o que tem de benefício dentro do aplicativo do Meu BMG Digital mais positivo. Além disso, você pode receber o seu cartão, esse laranjinha aqui do BMG, muito bonitinho o cartão, internacional com a tecnologia contactless por aproximação e sem anuidade. O cartão de crédito do BMG, você não paga anuidade nenhuma. E você pode escolher os times que o BMG patrocina. No caso, o Vasco, que está aqui comigo, o do Corinthians e também o do Barça. Você pode escolher os cartões do seu time predileto que o BMG patrocina. E aí, o mais bonito de todos, você que vai escolher. Lembrando que esse cartão do Corinthians, ele parece um black, né? Já temos uma versão que nós criamos aqui no canal, black do Corinthians. Dá uma olhadinha. Vamos navegar então agora pela conta digital BMG. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem. Aqui no canal Cartões de Crédito à Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? De cara, quando você abre a interface do aplicativo, você vai ver saldo, limites do cartão e investimentos junto ao meu BMG. Aí você vê no menu aí, no caso, eu estou vendo black November BMG, plano flex e top com metade do preço. Clique e aproveita. Vamos dar uma olhadinha? Dessa promoção com 50% de desconto que o BMG está liberando para seus clientes aí? Clicando então em Black November, vai abrir para você os planos e benefícios do BMG. No caso, tu és orgulho. Não há cobrança nenhuma. Vamos ver os planos. Tu és orgulho. Status ativo. Mensalidade grátis. Básico. Acesso exclusivo ao mundo BMG com desconto de fábrica com mais de 50 estabelecimentos. Acesso em mais de 900 estabelecimentos com cupons de desconto e cashback. Cashback de 0,20 no crédito e 0,10 no débito. Este é o meu plano. O plano flex está por R$ 9,90. Benefícios do plano. Acesso exclusivo ao mundo BMG com desconto de fábrica. Acesso em mais de 900 estabelecimentos com cupons de cashback. R$ 20,00 de crédito em bônus para recarga de celular no primeiro mês. Cashback de 0,60 no crédito e 0,15 no débito. Neste momento eu vou colocando para vocês aqui do lado a diferença de um para o outro. Então vocês estão vendo aí que no básico o cashback é 0,20 no crédito e 0,10 no débito. No flex, então é cashback de 0,60 no crédito e 0,15 no débito. Vocês estão vendo que vai acontecendo a mudança conforme vocês vão fazendo a mudança no pacote de serviço. No top, então é R$ 19,90. E aí todos os benefícios que eu acabei de falar para vocês. Mais R$ 40,00 de crédito em bônus em recarga de celular no primeiro mês. R$ 20,00 no flex no primeiro mês. Passa a ser então R$ 40,00 no primeiro mês para o top. E o cashback que é 0,20 no crédito. No básico, 0,60 no flex. No top, passa a ser 0,80 no crédito e no débito 0,30. Sendo que no básico, no débito é 0,10. No flex, 0,15. E no top, 0,30. E aí eu clico em meu mundo BMG. Abre então esta tela do Shopping Mundo BMG. Você digita o seu CPF e o token do seu aplicativo para o Mundo BMG. Na primeira tela vai pedir quando você usa a primeira vez os seus dados. Você confirma. Então você entra para o Mundo BMG. E aí gente, tem produtos aí no caso no Mundo BMG com muitos descontos. Principalmente agora no Black November, né? Vamos dar uma navegadinha juntos, eu e vocês, nessa plataforma do Shopping Mundo BMG. O site está com 70% off, né? Então vamos dar uma olhadinha na geladeira, refrigerador, frost, frio, duplex, preta. 370 litros, continental, 2.599 por 2.079 em 12 vezes sem juros. O seu time do coração aí, está aí o Vasco, está aí também o Galo, né? E o Corinthians também aparecem aí na promoção. E você sabe, né? Que você comprando aqui com o cartão do BMG, você ganha cashback de volta, né? Smart TV LED 5510, parcelas de 368.42, à vista 3.499 da Sony, né? Então está aí também essa promoção. Olha essa cafeteira lindíssima da Electrolux, com display LCD programável, linda, né? Linda, linda, né? Muito bonita mesmo, né? Essa grill elétrica aqui por 249, também top, né? Show de bola, maravilha, né? Bem, gente, aí você vai encontrar parceiros, como no caso a Centauro, né? Tem aí a promoção da Centauro com 15% de desconto. Você toca aqui para copiar o desconto e tal. Então são lojas parceiras que tem aqui junto ao BMG também. Na opção de cartões, você pode escolher, no caso, o meu limite aí é 6.600. Você está vendo aí o limite do meu cartão de crédito e débito do Corinthians. E eu posso trocar, então, de novo, o meu cartão do Corinthians pelo cartão do BMG, esse laranja. Mas eu deixei ativo o do Corinthians, né? Eu posso gerar um débito automático, posso gerar um cartão virtual, posso pagar a fatura, gerar fatura, melhor dia de compra, segurança, senhas e tudo mais, junto à conta digital do BMG. Para ter o cartão do Corinthians, por exemplo, não preciso ter o aplicativo baixado do próprio Corinthians, tá? Eu posso abrir minha conta do BMG e depois pedir o cartão do Corinthians. Vai aparecer para vocês todos os cartões, caso você queira, né? Só que você não pode ter todos eles ativos. Cada cartão que você ativa, cancela o outro. Então, já foi cancelado esses aqui, todos foram cancelados. Ou seja, só está ativo o do Corinthians nesse momento. Se eu quiser voltar para esse cartão, eu cancelo o do Corinthians. Esses três ficam cancelados, ficaria ativo apenas o do BMG. Tá aí para vocês a conta do BMG, onde você pode ter tudo grátis. Transferências grátis, pagamentos sem cobrança de tarifas, recargas sem cobrar tarifas, né? Então, você tem aí um mundo de vantagem com a conta do BMG. E não tem tarifa. Você viu que o meu pacote é grátis. Eu não pago nada para ter a conta e nem o cartão de crédito do Corinthians. Lógico, quando você pede um cartão que é por fora da conta, como esses aqui, eu vou pagar a emissão do cartão. Fora isso, não pago mais nada, ok? Caso vocês queiram abrir uma conta, este é meu link para vocês abrirem, quem sabe, ser aprovado no crédito, como já aconteceu com outros no canal. A minha indicação, LEA 126U1. Tá aí para vocês o compartilhamento do meu link para vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos dar os abraços, então. Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal. A todos os membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo e com Deus.